A grande doação de Dom Pedro II para a Biblioteca Nacional Brasileira. Em novembro de 1889, após a proclamação da República, o último imperador do Brasil, Dom Pedro II, antes de partir, doa para a Biblioteca Nacional um conjunto de aproximadamente 85 mil obras, 60 mil livros de sua coleção particular e 23 mil fotografias, e pede que o acervo doado seja denominado Coleção Dona Teresa Cristina Maria, em homenagem à Imperatriz, sua esposa. É a maior doação já recebida pela Biblioteca, e sua chegada demandou reformas e criação de novos espaços no prédio, para comportar o acréscimo no acervo. A coleção reúne livros, publicações seriadas, mapas, partituras, desenhos, estampas, fotografias, litografias e outros documentos impressos e manuscritos. Segundo Pedro Vasques, essa coleção é, até hoje, o mais diversificado e precioso acervo dos primórdios da fotografia brasileira, jamais reunido por um particular e, tampouco, por uma instituição pública.